A gente segue repercutindo o acidente que matou um motorista do transporte escolar nesta manhã em Treviso. Quem esteve no local logo cedo foi o repórter Juno César. E agora ele nos conta mais detalhes desse triste fato que marca a segunda-feira aqui no sul do estado. Juno. SC 446, aqui no sul do estado, a divisa entre os municípios de Siderópolis e Treviso. Acidente grave nesta manhã de segunda-feira, por volta das seis e meia da manhã, quando aquele veículo, um veículo escolar, ele estava aí transportando cerca de 23 crianças e adolescentes, quando o motorista do automóvel não percebeu. A gente ainda observa aqui que a neblina está realmente bastante complicada, atrapalhando a visão de fato. Só que naquele momento ele não percebeu de fato que havia uma pá carregadeira, né? E essa pá carregadeira estava na frente dele. Ele acabou batendo na traseira dessa pá carregadeira. 23 crianças e adolescentes ficaram então feridas, precisaram ser encaminhadas ao hospital pelo corpo de bombeiros e o motorista deste ônibus veio a óbito. Um senhor de 64 anos de idade não resistiu aos ferimentos, chegou a ser atendido, mas acabou falecendo no local. Há pouco tempo o ML, então, transportou o corpo deste senhor de 64 anos de idade. Um acidente logo na manhã desta segunda-feira, aqui na região sul do estado de Santa Catarina, aqui na divisa entre o município de Siderópolis e Treviso. A perícia ainda está no local fazendo as últimas averiguações para saber o que aconteceu de fato nesse acidente, mas realmente existe essa grande hipótese de que tenha sido o fato da forte neblina ter atrapalhado a visão do motorista. A gente volta em seguida com mais informações, estamos acompanhando novas informações a respeito desse acidente, hoje pela manhã, em Treviso, entre Treviso e Siderópolis. Todas as informações, já já.